O Rasha deixou ele na mão. Eu tinha um compromisso, eu pedi até desculpa. Mas que bagulho do Dello, que bagulho? Uma Copa, tá ligado? Uma Copa Tropa, lembrei. Ele me chamou, eu falei, eu vou, mano. Aí o Rasha também ia. O Rasha foi e deixou o cara na porta. Tipo assim, eu tinha o campeonato, pô, da NFA, aquele dos streamers lá. Você falou, é, você é um streamer já consagrado aí, não sei o que. Vem, tem uns caras aí que nem vem, velho. Porque acha que é bom. Não, não, não. Eu tinha compromisso. Porque acha que é bom, mano. Mas não precisa você não, vai. A de hack, rapaz. Ai, cigarrinho, vai foda-se. Ai, cigarrinho. 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 Ai, cigarrinho. Caralho, vai onde é, foda-se. Esse cara tá me atirando da onde? Da gringa, da gringa. A gente atirando da gringa. Tá jogando, Boca? Não tá mais, né? Eu vou deixar ele na boca da botija aqui. Na boca da botija. Boca, tu tinha o sonho de achar a botija, Boca? Esse nível é muito chato, ele já entrou de novo, mano. Vamos jogar na boca. Ele é muito chato, ele faz tudo pra dar. Desgraçado, velho. Eles são desgraçados mesmo, né, cara? Nem te xinga, vai me xingar, cara. Eu sou desgraçado, eu sou desgraçado. Não tem necessidade, isso. Safada da desgrava. Eu vou pegar a sua emorródea. Qual parte é a maior? A do dela? Outro cara que tem um cacete numa miséria é o John, filho. Falaram pra mim. Outro cara que tem um cacete numa miséria é o John, filho. Falaram pra mim. É, o John deu cacete. É, o John deu cacete. Foi uma menina que falou pra mim, mano. Caralho, então é por isso que a Vivi voltou, então, mano. Meu irmão, ele mandou uma foto no grupo balançando, parecia um varapalma, né? Eu não cheguei a ver, não, tá ligado? Igual a Racha na foto. Mas a mulher falou pra mim uma vez. Não é igual o dela, não, que só olha pelo volume. O homem mandou sem roupa, viu, fi? Ô, Hudson, parece... Parece uma Barret. Tortona pra esquerda. Cabeça igual a tangerina. Cheio de gomo. O AWM é tributada. Enorme, enorme. É, Hudson, tá jogando aí, Hudson? Não, não, já me matei no galão. Pra você logar na conta, você vai estar morto. Uns com tanto e outros com pouca. Fala tu, pouca. Fala tu, pouca. Uns com tanto e outros com pouco. Como assim? Que sentido? Ah, pouco. Esse não é o meu caso. Esse não é o meu caso. Esse não é o meu caso. É o Boca do Girino, né, Metra? Fala, homem. Aos 13 anos, com 7 centímetros. Ele mesmo. Ele mesmo o que aí? Boca. Boca dela. O melhor da atualidade. Aquele vídeo que eu resgatei lá no fundo. Que viva. Você tá concentrado. MagnoTV só esbagaçando com a arma de um tiro aqui. Não tem outro. O que é isso, MagnoTV? Deixa eu salvar e me derrubar. Acho que vai salvar mesmo. Tem outro? Tá salvando aí em cima, não tá não? Senta pros amigos da boca. Ela me faz de cavalão. Cavalão! Cara, a tirolesa me fez voar rapidão, Udys. O quê? O quê? Fez o quê? Eu voar rapidão, a tirolesa. Caramba. Não, Udys, ela inventou muita coisa no Free Fire, relaxa. Não, mas ele não. Esse fala que inventou de verdade. Não. Ele fala que inventou de uma boca. É porque é de verdade, ele inventou. Só que ele inventou de mentira, Udys. É, é de verdade. Chupeta? Mas por que o nome é chupeta? Tem o quê de chupeta isso aí? Tem de larra a boca. Isso aqui não tem nada envolvido com chupeta, cara. É pelo barulho que faz, tá ligado? Você sabe o que é chupeta, boca? O senhor quer chupeta? É? Sei. É o quê? Ah, pá. Uuuh, como não? Posso falar com o Magno? Hoje não! Bracara. Chupeta! 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 Não tem mamadeira! Não tem mamadeira! Volta lá, volta lá, rapaziada. Spongebob. Como é que é, boca? É o quê? Não tem... Não tem mamadeira? Ah, sim. Aí você mama a mamadeira e fica chupeta. Faz uma chupeta, faz uma chupeta. É. É mamadeira de migalha, tá ligado, né? Será que você tá fazendo? Aí você fica com boca, ele mandou uma foto e ele mamando na mamadeira esse dia. Acaba a vida desse, pô. É verdade, é verdade. Eu era mamadeira, mano. Lá é ele, lá é ele. Eita. Eu era chupeta. Você tava mamonizão? Você tava mamonizão? E eu não. Eu era mamadeira, mané. Tu era chupeta? Era chupeta? Era chupeta? Era o migal. E você era o coach. Chucale. Ai, cara. Racha da papinha. Mano, eu vou cunho com essa arma. Vem aqui, trocó. Tô com a mochila na cabeça do cara com essa poça arma. Tá jogando aí, Índio? Tô nada, tô nada. Ai, socorro! Vai, ai, socorro! Você aprendeu a nunca mais chutar. Esses caras, vié. Só nós três. Só nós três. Só nós três, mano. Mas não deixa eu jogar pra matar um aí. Não mata um aí. Quando eu vou jogar ele, ele volta. Vai lá, boca. Reage música. Ai, gajuleta. Te pega, maluco. O que é isso? Tá morrendo, boca morrendo. Tô na boca da botinha aqui, mano. Vai corrigendo, vai corrigendo. Ó, já tava no terceiro episódio da música. Já morreu, já morreu. Terceiro episódio da música. Me tiraram. Vou lá pro TV. Como é que vai? Vai doido. Vai doido. O MagTV gosta de fazer uma killzinha também. Fala, patrão. Mano, eu sou o cara que você não pode me chamar pra jogar, tá ligado? Ele gosta de killzinha. Ele vai atrás rápido. Batei um outro cara aqui. Acabou já aí? Acabou já? Acabou não. Tem um monte aqui aí indo aí. Calanço. Deitei. Peguei também. Peguei também. Peguei. Pega um aí, pô. Pega outro. Pega a minha caceta, Baiana. Como é que pega? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Peguei aí do sua caceta, peguei. Laila. Vai jogando aí, Lildão? Ele salvou, ele salvou. Ele salvou ainda, mano. Vai jogando aí, Lildão. Deixe de fuleiragem, moleque do capô. Sou vagabundo. Para ser burro gringo. A gente tá gringo burro. Cala lá, cara, toma bala, meu parceiro. Quando vi o da mano... Se não sabe quem sabe que você expõe, não? Eu expõe, não? Ô, 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 moca. Tá vira, bro? Meu Maia, Alice... Preciso em vir. Essa daí é pura, pura beleza, viu? Meu sonho, essa é minha. Olha um swag, meu parceiro. Esse cara tá lagado, esse cara tá lagado. Só pra vocês, mano. Não vai ter nada aqui, viu? Valeu, rapaz. Garcadiana, garcadiana! Ele morreu no paraquedas, mané. Meu cara morre no paraquedas, cara. Esse cara tá em cima da casa, isso é desgraçado. Eu não, nada, tamo junto, mano. Pô, sai de aí, poca. Que rapariga. Comprei o aí, viu? Cara, mano, tinha pato. Nem atirei no cara, o cara ainda me viu, desgraçado, mano. Esse é o Telas, fala deles. O prato ali, mano. Que é? Então agora ele vai vir do bocão, ô. Ó o burro, ó, ele vai vir do bocão. Ah, pulou, mano. Que bicho lazareto no outro. Cadê ele? Tá lá e desceu, ó. Tem mais na esquerda, não tem, não? Será que desceu tudo? Deve ter des... Tá indo pra onde? Tá indo aí, descendo aí, pra garagem aí. Ó, tô vendo ali, rapaz. Eu vou matar um, eu proposto. É o negócio. Ó, acho que é meu vindo. Tô, agora. Tem um. Caralho, parceiro, tinha caído. Caralho, me fui deplodindo. Tem dois. Pô, o outro tá descendo. Oi, 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 oi. Comprei um, já, comprei um, já. Comprei um. Pode ir na época por um deboche. Ei, pague. Vem, 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 AX. Deixa finalizar. Não! Não, 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 não. Eu prefiro morrer. Jelinho, jelinho te criar. Vai sem querer. Vai sem querer. Vai, vai, é pra fora, é pra fora, peste. Eu acho que ele foi eliminado. Eu acho que ele foi eliminado. Eu acho que ele foi eliminado. Caralho, tô sem kit. Último kit. Eu dei um tiro no chão. Eu vou quebrar ele agora, pode. Oi. Tá jogando aí, pai? Não, não. Tá jogando aí, pai? Tá jogando aqui. Oi? Eu lembro, então. Vou entrar, então. Vou entrar, vou entrar. Eu acho que esse cara foi eliminado mesmo, velho. Ele tá salvando, ó. Vamos salvar lá. Vamos salvar. Tu foi rei, ele tá salvando. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. DT, DT, DT. Cara, então sem kit, nobra. Eu vou fazer o quê, filho? Vem, vem aqui em volta. Não tem como não, filho. Que aí, Winninnon? Tá vivo, Winninnon? Não, não, não. Não, não. Vai, não. Vai morrer, cara. Vai, não. Vai, não. Dá kit aí, não dá não, pô. Vai morrer. Ela me vai de cavar, não. Calma, calma, calma. Oh, guys. Bora falar uma resenha, pô. Sabadão da planta. Cadê o outro cara? Eu acho que a resenha fosse ruim, cara. Sem pra isso que eu não me lembro da resenha. Mas, cara. Acertou! Ei, 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 ei. Por me jogar na piscina de racha, ó. Nunca vai eu encontrar depois desse dia. Play na piscina, meu filho. 70 graus. 70 graus? Ah, aquela resenha lá que ele contou, né? Sai todo pelado. Se é que você vê. Caramba. Tchau.